Isso aí é sinal de milagre! Meu Deus, a tua glória já encerrou esse lugar Oh meu Deus, eu já estou sentindo algo maravilhoso aqui Ai, 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 Jesus Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus, isso, pode chorar Eu quero ouvir o glória a Deus bem alto aí, bem alto, bem alto, cadê? Nessa vida que você vive enfrentando, sei que há Se você sabe, cante Muitos espinhos pra pisar Na caminhada E às vezes sem querer Você começa a reclamar Por quê? Porque se cansa de lutar E não vê nada A sua fé parece Que se avala Na oração você se cala Acabou-se o argumento É desse jeito, pastor Sérgio Escute o que eu te digo agora Não desista, gêmeo e chora E a Deus trará O livramento E é hoje aqui Em vez de reclamar Comece a adorar Comece a exaltar Comece a louvar Comece a clamar Quando você clama Se ouvir do céu Se Deus prometeu Se Deus prometeu Ele vai cumprir Quando está na frente As portas vão se abrir Nosso Deus é forte Você vai vencer Deste nome santo Você pode crer Se a luta é grande Ele é bem maior Ele quebra as cadeias Não te deixa só Se o inimigo vier te afrontar Ele ordena anjos Para te guardar Adore, adore, exalte Com a alma Proclame agora Sua benção chegou Chegou, chegou Não pare Prossiga Levante E diga Que a vitória é sua Em nome do... Cadê os vitoriosos Aqui nessa noite? Dê mais um glória a Deus aí Dê mais um brado de vitória Oh meu Jesus Deus manda dizer pra você Que a vitória é sua E é no nome do Senhor A sua fé parece Que se abala Na oração você se cala Acabou-se o argumento É desse jeito Escute o que eu Te digo agora Não desista Gêmea e chora Deus trará O livramento Cadê os adoradores? Adora ele aí Em vez de reclamar Comece a adorar Comece a exaltar Comece a louvar Comece a aclamar Quando você clama Se ouve no céu No céu, no céu Se Deus prometeu Ele vai cumprir O anjo está na frente As portas vão se abrir Nosso Deus é forte Você vai vencer Nesse nome santo Você pode ver Se a luta é grande Ele é bem maior Ele quebra as cadeias Não te deixe a só Se o inimigo Vier se afrontar Ele ordena anjos Para te guardar Adore Adore Meu Jesus Palma Proclame agora Sua bênção chegou 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 Não pare Prossiga Levante E diga Que a vitória é sua Em nome do Levante essa mão Bem alto Adore Adore Exalte Com a alma Proclame Agora Sua bênção Chegou 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 Não pare Prossiga Levante E diga Que a vitória é sua Em nome do Levante a mão Do seu irmão Bem alto E declare Que a vitória é sua Bem alto Em nome do Senhor No nome do Senhor Que a vitória é sua Que a vitória é sua Música Legenda Adriana Zanotto